Meu pai grande Ainda me lembro que saudade de você Dizendo eu já criei seu pai Hoje vou criar você Ainda tenho muita vida pra viver Meu pai grande Quisera eu ter sua raça pra contar A história dos guerreiros Trazidos lá do longe Trazidos lá do longe Sem sua paz De minha saudade Vem você Contar De onde eu vim É bom lembrar Todo homem de verdade Era forte E sem maldade Podia amar Podia ver Todo filho seu Seguindo os passos E um cantinho pra morrer Pra onde eu vim Não vou chorar Já não quero ir mais embora Minha gente é essa agora Se estou aqui Trouxe de lá Um amor Tão longe De mentiras Quero a quem quiser me amar Ou até todos Ah Ah E Ah 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 Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá.